E aí, né, é... Não é possível isso. Olha, vamos lá. O Warzone lançou há mais ou menos um ano. Durante todo o período que o Warzone foi lançado, tá? Durante todo o período que o Warzone foi lançado, ele foi lançado e foi tendo várias atualizações. Cada atualização que vinha era 20, 30 GB, tá? Só que quando vira pra outras atualizações, o certo seria eles adaptarem isso, né? Porque tem coisa que eles não usam mais. Mas tá lá. E o bagulho só se acumula. O bagulho só vai ficando gigante. Eles têm que dar uma otimizada nisso. Tipo, senão daqui a uma hora o Warzone vai chegar um Tera. Mas essa hora está chegando, inclusive. A Activision alertou. Olha aqui, ó. O software Warzone é tão grande que já não cabe num Playstation 4 de 500 GB. Olha aqui. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Não, isso aqui é muita maluquice. Muita maluquice. Tá? A declaração da Activision. Aqueles que têm um Playstation 4 com o disco padrão de 500 GB poderão ter que liberar espaço se tiver a versão completa do Modern Warfare Warzone ou Black Ops Cold War com todos os modos e packs instalados. Caso já tenha ambos os jogos instalados e tenha acompanhado as atualizações, pode ter que apagar conteúdos não utilizados pra conseguir fazer o download da atualização de hoje. Então assim, o Warzone tá tão grande que não tá cabendo mais nos consoles. É um negócio insano. Então a Activision, olha só. Já passou da hora, né? Já passou da hora de você fazer uma otimização na sua Warzone e reduzir o tamanho dele pelo menos pra uma metade. Porque não tem cabimento, cara. Eles vão atualizando, né? E aí eles tiram coisas que não tem mais, mas... Continua lá, entendeu? Eles fazem, é... Eles fazem, tipo, atualização que... Ah, botamos o evento. Aí sei lá, 20 GB é o evento. O evento acaba, o evento sai, mas o tamanho do jogo continua. Sabe qual é? É insano. Tem que melhorar isso, senão daqui a pouco vai ficar impraticável. Né? Vai ficar impraticável o bagulho. Deixa eu dar uma olhadinha no meu PC. Deixa eu ver aqui, ó. Modern of Air... Então, eu boto pra abrir, ele abre o Modern of Air, ele não abre Warzone. Tipo assim, o Modern of Air tem 100 GB. Aí o Cold War tem 96. Então só o Warzone e o Cold War são 200 GB. Mas deixa eu ver aqui se tem a pasta Warzone. Então, não tem a pasta Warzone, pelo visto. Eu botei pra procurar aqui, não tem a pasta Warzone. Pelo menos não achei aqui. Eu botei pra procurar e não viu, tem Warzone. Então, aqui no meu PC, 200 GB. Tá ok? 200 GB. Então, né? E aí, alguém falou aqui pra mim que... Tá com 380 GB no Playstation 4 agora. Se você tiver Warzone e o... Warzone, o Cold War e o Modern of Air. Né? 80 GB... 80 GB. に- 80 GB. Obrigado.